Olá, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A safra de grãos 2013-2014, por exemplo, está estimada em mais de 196 milhões de toneladas, o que representa uma alta de quase 7% em comparação à temporada anterior. Para facilitar o escoamento da produção, o governo federal anunciou uma série de medidas. No NBR Entrevista, vamos conversar com Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, é uma honra estar no seu programa. Obrigado. Bem, secretário, quais são as dificuldades que o Brasil enfrenta hoje para escoar a produção? Na verdade, o Brasil avançou muita produção nos últimos 10 anos, na última década. Se comparado com 93, por exemplo, nós produzíamos 73 milhões de toneladas e agora em 2013 nós chegamos a 186 milhões de toneladas efetivadas em 2012 e 2013. E isso trouxe, sim, um gargalo que é essa questão de logística. Até porque a produção nacional, ela migrou muito, principalmente para o centro-oeste brasileiro, que fica na região central do país. E com isso, como o setor é muito dinâmico e o governo estimulou a produção, principalmente tropical, é muito longe dos portos, então tem bastante questões de problema de logística, de infraestrutura que precisa ser feito. Ou seja, há uma dependência das rodovias, né? É, das rodovias, a própria questão da armazenagem, são bastante problemas, bons problemas para o país. Por quê? Porque mostra que o país é um país que está avançando muito em termos de produção, que gera emprego, estimula a agroindústria, estimula a própria indústria de caminhões, de equipamentos agrícolas e assim por diante. E o governo fez os investimentos, mas não tão fortes como deveriam ter sido feitos. Há 20 anos atrás, agora está avançando e a produção, como é muito dinâmica, ela está avançando mais forte do que o acompanhamento do investimento em logística. Bom, o senhor falou aí em investimentos em logística, né? Hoje a gente tem uma dependência das rodovias. Como é que está a questão das hidrovias e das ferrovias? Na verdade, nós temos vários aspectos que estão sendo levados em consideração pelo governo federal. Alguns eixos de escoamento rodoviários estão sendo concluídos. Por exemplo, o eixo da 163, que vai levar, já está levando, começou no ano de 2013, no ano de 2014, vai se efetivar a conclusão da 163, que vai trazer a questão da produção, que são mais de 25 milhões de toneladas no Médio Norte e no Norte do estado de Mato Grosso, já virando para o Norte, desafogando assim o escoamento pelo porto de Paranaguá e de Santos. É um eixo extremamente importante. A ferrovia que está começando a ser licitada no mês de janeiro de 2014, o que é muito importante, ele vai começar a trazer um eixo importante de escoamento de produção para levar, inclusive, a produção de milho para o Nordeste e escoar pelo porto de Itiaqui, que vai dar uma reviravolta muito forte na questão de logística, principalmente do centro-oeste brasileiro. Obviamente que tem outras questões que estão avançando e muito forte. O Ministério da Agricultura está acompanhando junto com a Casa Civil e com o Ministério do Transporte. É a questão hidroviária também, que é muito importante. Nós temos muitos problemas ambientais, que muitas vezes são, inclusive, posicionamento de algumas instituições que defendem o meio ambiente equivocados, porque ele é altamente sustentável. Do ponto de vista da sustentabilidade, da preservação, é melhor que o rodoviário e o ferroviário. Por quê? Porque gasta menos combustível, joga menos poluição atmosférica e assim por diante. Então, são pontos que nós estamos acompanhando. Agora, de emergencial, o que nós do governo estamos fazendo? Estamos acompanhando o fluxo, fazendo alguns procedimentos com o Ministério do Transporte, resolvendo algumas questões pontuais. Por exemplo, unificação de procedimento, agendamento dos navios nos portos com as trade e com as transportadoras. Isso vai dar um fluxo. Em vez do caminhão ficar um ou dois dias no porto, ele chega no porto já agendado para dar o fluxo. Isso tudo são ações que estão sendo implementadas. Obviamente que são ações emergenciais. O futuro precisa acontecer o que está acontecendo. Privatização da 163, dos grandes eixos estruturantes para que se duplique e se abrem realmente esses eixos de escoamento, como também a estruturação portuária. Agora, secretário, esses gargalos no escoamento da produção acabam se repetindo no bolso do consumidor, porque aumenta o frete, aumenta o preço dos alimentos. Olha, eu vou dar um dado que é importante à sociedade, principalmente à sociedade urbana, que está nos assistindo nesse momento. Se você pegar a produção de milho, seja ela na região do centro-oeste, se nós pudéssemos levar ela direto para o nordeste, não precisando vir para a parte do sul do país e depois fazer uma volta gigantesca, nós economizaríamos cerca de 20% a 25% do custo de produção, só para levar o milho para o nordeste. Para levar para o mercado internacional, em alguns casos, dependendo da posição geográfica que está a produção hoje, ele dá um impacto no custo de produção de algumas culturas de até 40%. É muita coisa. O nosso produtor e o nosso país, ele é muito forte do ponto de vista da organização do setor, de uma política bem definida para o setor, senão, com certeza, o nosso produtor não poderia competir, porque os Estados Unidos têm toda a sua malha ferroviária, hidroviária funcionando. O custo máximo é de 18%, enquanto que no Brasil, em alguns casos, passa de 40%. Bom, o senhor falou aí em medidas emergenciais, né? E medidas a longo prazo, por exemplo? O que está sendo previsto? Na verdade, a longo prazo, essa questão da mudança do modal de transporte, passar de rodoviário para ferroviário e hidroviário. Isso demora, talvez, de três a quatro anos. E, no caso da hidrovia, talvez até mais, cinco, seis anos, porque precisa toda ela fazer estruturação de projetos, licenças ambientais e assim por diante. Na questão, por exemplo, da armazenagem, nós temos um programa extraordinário do ponto de vista financeiro, com o Tesouro Nacional equalizando a taxa de juros, passando a emprestar 3,5%, com 15 anos de prazo, com três anos de carência. Isso vai ajudar. Por quê? Porque o produtor, como nós temos um déficit de armazenagem hoje, ele colhe e já precisa escoar para a outra produção que está vindo ser estocada. Então, isso vai dar um alento muito forte. Nos próximos cinco anos, nós, do governo, temos uma projeção de construir, sobre o financiamento, financiando a iniciativa privada, com taxas equalizadas pelo Tesouro Nacional, mais de 70 milhões de toneladas. Nós temos um déficit hoje de 40 milhões. Nós fizemos um estudo técnico discutido com o setor, as entidades de classe, e nós chegamos à conclusão que, nesses cinco anos, para você suprir o déficit e acompanhar o aumento da produção, que tem uma expectativa muito forte, é de 72 milhões de toneladas de grãos. Isso vai trazer um alento para o produtor e vai fazer com que o produtor possa carregar o estoque. Outra questão que é muito importante, do ponto de vista também financeiro. O plano safra desse ano foram 136 bilhões de reais que foram disponibilizados, de 2013 e 2014. E esse plano safra, ele aumentou 19% o recurso. Mas tão importante quanto o aumento do recurso, ou mais importante que isso, é o conteúdo dos programas. Nós temos um programa específico da armazenagem, que eu já falei aqui. Nós temos outro programa que eu vejo como muito importante, que é o Inovagro, que é acesso à inovação tecnológica, assim como nós ampliamos em muito o seguro agrícola, passando de 400 milhões para 700 milhões de reais, um aumento de 75%. E outros programas importantes de liberação de recursos, do custeio, migrando esse custeio, um pouco saindo também do sul do país, mantendo e aumentando o valor do recurso, mas ampliando ele para o centro-oeste brasileiro, para o norte do país, nessas regiões de fronteira agrícola, onde o produtor, com recursos equalizados pelo Tesouro, pode pegar o recurso e comprar mais barato, baixar o seu custo de produção. Além da questão da equalização e a sustentação de preço. Só no caso do milho para o Goiás, para o Mato Grosso, que nós tivemos um grande excedente, o governo fez mais de 400 milhões de reais de equalização do frete, escoando todo esse excedente de produção. Nós conseguimos exportar esse ano, importante que se diga, nós estamos até o momento sendo o maior exportador de milho do mundo, superando inclusive os Estados Unidos. Nós vamos chegar a... Chegamos a quase 27 milhões de toneladas de exportação, o que é muita coisa. Se comparado com o ano passado, com a safra 2012, 2013, foram 17 milhões de toneladas. Então, isso abre mercado, solidifica a produção, dá sustentabilidade e as coisas vão avançando. Além da questão agronômica, que é muito importante, por plantar soja, depois a segunda safra, o milho, ele traz uma sustentabilidade muito forte do ponto de vista econômico e social também. Nas regiões de produção, hoje nós podemos assegurar que, com certeza, é um dos melhores lugares do mundo para se viver. O funcionário tem casa boa para morar, tem ar-condicionado, na grande maioria um salário bastante elevado. E essa política que o governo federal está fazendo é justamente nesse sentido. Viabilizar a produção, mas sempre com o olho, levar comida barata na mesa da sociedade brasileira, viabilizar a geração de emprego e oportunizar as pessoas que precisam do trabalho. A partir de quando essas medidas começam a valer? Já estão valendo muitos resultados. Basta nós olharmos os resultados na balança comercial, que estão aí mais de cento e tantos bilhões de reais de superávices na balança comercial do agronegócio. A geração de emprego muito forte também, que são ligados ao agronegócio. Os investimentos em maquinários, equipamentos, tratores, colheitadeiras, caminhões, são muitas coisas acontecendo nos grandes centros, como São Paulo, sul do país, que tem a grande indústria de equipamentos agrícolas, assim como caminhões, e outras coisas que estão acontecendo. Eu não tenho dúvida que, eu tenho muito orgulho de ser secretário de Política Agrícola nesse governo, fui líder classista, estou no governo, e todas as ações que nós implementamos no Ministério da Agricultura, teve primeiro um diálogo muito forte com o setor, com o setor da produção. Depois foi para a equipe econômica, foi para o Planalto, e a presidência da República mesmo deu muitos, muitos apoios para o setor. Muitas coisas boas estão acontecendo, porque o governo tem uma visão muito focada nessa questão da agricultura sustentável. Ouvi quem está na ponta, né, secretário? Sem dúvida. O Ministério da Agricultura é a casa do produtor. Tenho falado isso, o ministro tem nos dado toda a liberdade para trabalhar a política agrícola, liderando o setor. Nós não temos, no país inteiro, nós temos viajado, tanto eu quanto a equipe técnica nossa, seja do sul do país ao nordeste, ao centro-sul, para toda essa região, discutindo exatamente com o setor, com as entidades, seja a OCB, seja a ProSoja, seja as federações, a CNA, sempre o diálogo é muito franco e muito aberto, com o Legislativo também, com o Congresso Nacional, muito próximo. E disso nós nos orgulhamos. Eu tenho dito que enquanto nós estivermos na Secretaria de Política Agrícola, nós não vamos abrir mão de defender a produção nacional, porque essa é a função do Ministério da Agricultura, isso nós estamos exercendo na sua plenitude. E quando é que a produção nacional vai começar a sentir os efeitos aí dessas medidas? Já estamos sentindo. Agora, esse 2013, 2014, com certeza vão ser anos muito promissores. Nós abrimos muita exportação, por exemplo, de carne suína com valor agregado. É mercado na China, nós estamos fazendo uma abertura muito forte da exportação de milho, carne suína, carne de frango. Quer dizer, tudo isso, a sociedade brasileira já está tendo resultado. e vai avançar cada vez mais. Nós precisamos mais investir em infraestrutura, que é o grande gargalo ainda do nosso país. Precisamos liberar mais crédito, precisamos fazer a sustentação de preço e, obviamente, cada vez mais o produtor também incorporar novas tecnologias para continuar fazendo essa agricultura, que é um exemplo para o mundo inteiro. Com certeza, o Brasil hoje está entre os melhores países em termos de sustentabilidade, de produção, no sentido de produtividade por área plantada e, com certeza, muitas áreas de passagem degradadas podem ser incorporadas ao sistema de produção de grãos, continuando gerando muito emprego, renda e muita riqueza para o país. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui no seu programa. Igualmente. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.